Boa noite a todos, bem-vindo a sua regra dela, que na cara é a dois, estamos aqui no município de São Francisco, no município de São Miguel do Tocantins, no qual está acontecendo o grande convívio do 15, dinheiro no mundo de São Francisco, porque o povo de São Miguel já chegou, o povo de São Miguel já aprovou, o povo de São Miguel já aprovou, quem ganha a eleição é que é um candidato do Itacozouzo, quem está com paulatinho, o que ele está achando nessas eleições do evento hoje, com relação ao desempenho do candidato de São Francisco, para os vereadores, dará mais trabalho, mais emprego, mais progresso para o nosso município, com muitas casas populares, mais obrigada, mais saúde, mais esporte, mais prazer, mais bola, porque esse povo merece, vamos chegar para fazer uso da palavra mais um. O candidato ao vereador, ele existe também em Sérgio Barraca, e é homem de peso, e tem que dizer, falando que tem dois candidatos a prefeito, nunca perde, por vocês, pra vocês, o nosso querido, Manoelinho Prefeito! E esse momento a dia, todo está refletindo, é aquilo que eu já falei, Deus escreve certo, Deus escreve certo por ele a todos, e o povo sabe o que quer. O Dino, para mim, vai ser o vencedor. Então, pelo que a gente anda acompanhando as matérias, o Dino está mesmo levando uma grande multidão, as pessoas com relação estão bastante animadas. É verdade, olha, às vezes, os vereadores não têm acesso à pesquisa, às vezes, as pesquisas mentiras, o Dino não tem interesse nisso, porque a gente não vai se auto-valiar mentindo para si próprio. E as pessoas que estão aí, e as pesquisas mentiras, o governo do Estado fez, o Eduardo tem mão, e está aí, os compromissos que aglomeram, o mínimo no interior, 2 mil pessoas. Isso aí é a resposta do povo. Muito obrigado, Hermes de Freita, você viu aí as palavras do Hermes de Freita, dos eleitores aí, do candidato Dino, ele está confiante de que o Dino, com certeza, irá fazer um bom trabalho, um bom desempenho. Mais informações, mais detalhes, você acompanha na nossa TV Cadera, eu e você, na calada da noite.